É com muita alegria que hoje a paróquia de Nossa Senhora da Paz recebe os nossos receipadres, Padre Miguel e Padre Carlos. A emoção de estar aqui na comunidade é de um filho que regressa a casa e é recebido de todo o coração. É assim que eu me sinto, acolhido com tanto amor que não sei como descrever, mas sinto-me amado e bem acolhido. Primeiramente sinto-me em casa. Segundo, eu tenho dito como falei logo no início da missa, é um turbilhão de sensações e de emoções. Portanto, estou contente, estou alegre, tenho tudo, sou feliz nesse momento. 28 de junho, na cidade de Luanda, fizeram a ordenação Sassur do Tau. E hoje a paróquia Nossa Senhora da Paz os recebe para a Missa Nova aqui no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso direito, é nossa salvação. Pertencia ao Senhor Padre Pedro Stavis. E o Padre Pedro fez chegar este cálice até a mim e ao Padre Carlos, a Luanda ou em Luanda, por meio da Fátima, com um presente dele pela nossa ordenação sacerdotal. Nem em Luanda, nem em Portugal, celebrámos com este cálice, porque queríamos celebrar exatamente nesta igreja, que foi a igreja do nosso filho Vio, a Congregação dos Padres Missionários de Montfortinos, há quase 10 anos atrás, que partimos desta igreja, como disse o Pai do Carlos, e fomos então estudar filosofia em Portugal, filosofia em Roma, depois tivemos um ano no Brasil e no Peru, depois tivemos em França e, finalmente, em Portugal, aonde estamos a trabalhar. Por isso, primeiro obrigado a nossa interna gratidão a Deus, depois ao Padre Pedro, que realmente é um pai para nós e nos acompanhou em todos os momentos. Hãde! Bueno da vida, com alegria de Dança e agradecerou muito. Eu quero agradecer José moteur dos Padres Overdogs e obras em Fátima ao Padre Pedro, Eu conheci as jovens, quando eles cresceram aqui naquele paróquio e gostaram de ser um priester. E então, com Pater Pedro e com a minha irmãs, eles falaram que esses jovens tinham uma ropa. Nós sabíamos que isso foi muito difícil com a vida de vida em Portugal. E desde que a primeira reunião que nós tivemos, nós tivemos com a brífes. Quando eles estavam em Portugal e Italiã, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa. Mãe, quando eles estavam em casa, eles estavam em casa.